Com a professora Rita de Cássia, na coluna Educação na Cidade de hoje. Professora, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez ao Manhã Cidade. Então, primeiro a pergunta é como não ser super protetor com os filhos. A gente quer botar eles embaixo dos nossos braços e não quer que nada aconteça. E acha que tudo funciona como é dentro da nossa casa. É um negócio difícil, né? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Bom dia, eu sou a Rádio Cidade. Eu vou começar antes de responder a sua pergunta, Renata. Parabenizar os meus colegas professores, porque amanhã é o dia do professor. E é preciso sempre lembrar dessa carreira tão necessária e tão difícil. Então, parabéns a todos os professores e professoras pelo seu dia. Então, depois disso, vou tentar responder a sua pergunta, Renata. É difícil mesmo. Eu quero começar dizendo isso. Não é fácil nós estabelecermos uma situação de equilíbrio sobre o que é que nós devemos fazer em relação às nossas crianças e adolescentes. Mas, Renata, acabamos de sair do setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, em que quando nós estudamos as taxas de saúde mental, está sendo assustador o crescimento de crianças e adolescentes com processos relacionados à automutilação, ansiedade, pânico. Crianças e adolescentes com pessoas que não sabem lidar com frustrações. E isso tem uma relação direta com a relação de superproteção. Como nós estamos vivendo num mundo em que a violência está aí no nosso cotidiano. E a gente não tem nem como dizer que a geração de hoje é mais violenta do que no passado, porque a gente não tinha tantos dados no passado. Mas o fato é que hoje nós estamos super expostos. São muitas notícias que nós recebemos. As redes sociais fazem com que as coisas ganhem uma diminuição gigantesca. As pessoas estão muito exaltadas nas suas colocações. E tudo isso provoca um processo de amedrontamento. Um processo de insegurança. E os pais querem colocar os filhos como você colocou debaixo das suas asas. Para evitar que eles sofram o grande problema, é que essa situação pode ser muito pior. E a gente pode gerar uma geração de crianças e adolescentes que não saibam lidar com as frustrações. Crianças que nunca escutaram, não. Cada vez mais nós escutamos relatos de professores que crianças confrontam o professor na escola. Quando ele é disciplinado de alguma forma. E eu não estou falando de excesso, não. Estou falando de situações cotidianas, simples. Como, por exemplo, pedir para que durante a explicação da matéria na aula, o aluno faça silêncio. Deixa de conversar com o colega. Crianças que não sabem lidar com questões cotidianas. Deixa eu citar mais um pouco muito claro. Recentemente eu fui a uma festa de aniversário de uma criança. E eu estava conversando com uma psiquiatra infantil. E ela estava me contando que está recebendo um número muito volumoso de pacientes que estão sofrendo de problemas relacionados à saúde mental. E que não são capazes de fazer atividades básicas. Como, por exemplo, uma criança de 10 anos de idade que é incapaz de vestir a própria roupa sozinha. E ir ao banheiro da escola sozinha. Então ela precisa de um acompanhamento. Então, cada vez mais nós estamos tendo uma geração em que a infância está sendo prorrogada. A autonomia está sendo retirada. E isso vai reverberar na esfera da saúde mental e no aprendizado dessas crianças. Porque essa super proteção vai fazer com que nós criemos uma geração de adultos que vai precisar dos pais para tomar decisões básicas. Só que os pais podem faltar. Nós não vamos estar lá na vida profissional dos nossos filhos. Nos relacionamentos amorosos. Nós não vamos estar lá no planejamento de vida que ele vai desejar fazer o tempo inteiro. E um adulto que não tem autonomia. Que fica consultando os pais o tempo inteiro. Tem graves problemas de relacionamento. Então é muito importante que os pais fiquem atentos para alguns comportamentos dos filhos que indicam que a super proteção pode estar gerando um processo de adoecimento. Como isolamento. Crianças e adolescentes que quando recebem um não, eles têm comportamentos agressivos. Crianças e adolescentes que se cortam, que se beliscam, que arrancam pelos. É muito importante ficar de olho nisso. É muito importante também ficar de olho em crianças e adolescentes que passam tempo demais com equipamentos eletrônicos. Não conseguindo ter amigos no mundo real. Não conseguindo interagir com as pessoas. abandonando o convívio com a família. Para poder ficar na frente de equipamentos eletrônicos. A gente está falando isso num processo de demasia. Porque cada vez mais a gente tem crianças e adolescentes que têm dificuldade de socialização e relacionamento. Crianças têm que brincar. Têm que ter amigos. Nessa relação elas vão brigar. A famosa arenga vai acontecer. E ela é importante para que a pessoa saiba que ela não vai estar certa o tempo inteiro. e que ela vai ter que aprender a negociar. Isso fortalece as emoções. E isso vai fazer com que os vínculos fiquem fortalecidos. Então isolar os nossos filhos. Colocá-los numa redoma. E achar que estamos com isso. Fazendo com que os males do mundo não cheguem até ele. Pode originar a criação de outros males. Inclusive muito mais danosos. Professora, né? A senhora lembrou bem aí. A gente acha que isso vai ter um problema só no ambiente escolar. E mais uma vez a prova de que a escola prepara para a vida. A gente vê... Até com criança a gente até que tolera. Porque é pequenininho, ali é menor. Mas a gente vê esses comportamentos na faculdade. Pais chegando na faculdade de mão dada com o filho para questionar. Nota, professor, resultado de TCC. Primeiro que é ridículo. Para mim é uma vergonha que está todo mundo passando. E não sabe o mal que está fazendo para a vida. Porque eu conheço casos de que a mãe foi resolver a rescisão de contrato de trabalho do filho. Então, é muito sério. Esse filho depois não consegue gerenciar a sua família. Não consegue ter autoridade em cima dos filhos. Autonomia ali dentro do que se faz dentro de casa. E quando a gente olha, são os nossos traumas. A terapia explica, professora. Pois é, Renata. A gente tem que ficar ridículo nisso. Porque se não, veja. Existem dois comportamentos que são muito decorrentes da superproteção. O primeiro comportamento é uma insegurança brutal. Em relação... A pessoa não sabe o que fazer para poder gerenciar a sua vida. Então, se torna uma pessoa muito frágil, muito insegura. Ou pode acontecer exatamente o contrário. Fazer com que se crie um adulto altamente autoritário. Cuja vontade tem que ser seguida. Então, imagine, por exemplo, você ter um filho ou uma filha que não pode ser contrariado. E que seu companheiro ou sua companheira jamais pode contrariá-lo. Tem que já tentar viver com uma pessoa dessa forma, mas que é uma pessoa insuportável. Então, não vai dar certo essa convivência. Na relação amorosa, na relação de trabalho, na relação social. É aquela pessoa, sabe, que vai partir para a violência sobre qualquer contrariedade. E cada vez mais, Renata, hoje, por exemplo, nesse ambiente de forte polarização política, nós vemos pessoas que têm atitudes como essa. E quando a gente vai pegar o passado, a criação dessas pessoas, geralmente são filhos de famílias superprotetoras. Ou, o contrário, famílias que são extremamente negligentes, deixam a pessoa só se criando sozinho, como se diz. Mas esse é assunto de outra coluna que a gente fala sobre negligência. O importante é a gente buscar ter equilíbrio. Estar junto. Estar junto não significa tomar atitude em todo. Então, se teu filho está passando por um processo de frustração, se ele não consegue desenvolver como ele gostaria de desenvolver no esporte, no aprendizado, se já é um pouco maior e está pensando sobre as questões da vida adulta, acompanhe, diga, estou junto, mas eu não posso viver a sua vida com você. A vida é sua e você tem que aprender a lidar com os seus problemas. Se intrigou do coleguinha na escola, procurar entender o que foi que aconteceu e conciliar. Não ir resolver. Não tomar as dores dos filhos. Deixa que ele cuide da vida dele, sabe que ele pode ser cuidado. E outro aspecto muito importante. O seu filho não quebra. Então, dê para ele tarefas para que ele realize. Coloque ele para trabalhar junto. Ah, mas eu tenho boa condição financeira. E tem quem faça isso por ele. Mesmo assim, coloque ele para ajudar. Para ele entender, respeitar o trabalho dos outros. Para ele entender que é importante participar, estar junto. Quem participa e estar junto, geralmente se torna uma pessoa mais saudável, mais colaborativa e mais empática. E isso faz com que as pessoas se tornem muito menos problemáticas, muito mais agradáveis. Obrigada, professor. Professor, um cheiro, um feliz dia do professor. E mais uma vez, obrigada pela sua contribuição aqui com a gente. Obrigada, Renata. Um abraço para você, para a Mari e para todos os ouvintes da Rádio Cidade. Tchau, tchau. Essa foi a professora Rita de Cássia, na coluna Educação na Cidade de hoje.